Fofinho, espaçoso, um sofá do jeito que a Fabiana quer. Muito bom o sofá, muito confortável e eu vou querer nele. Como autônoma, juntou um pouco de dinheiro todo mês e fez o próprio 13º, justamente para aproveitar as promoções voltadas para quando os trabalhadores formais recebem o pagamento da primeira parcela. A vontade de trocar tudo, né? Aí com a pandemia as coisas ficaram mais difíceis, né? Aí a gente vai trocando aos poucos. Nesta loja, as vendas da Black Friday foram 50% maiores do que as de 2021. A expectativa é que com a chegada do 13º aconteça o mesmo. A expectativa é enorme. O consumidor espera o ano todo para receber a primeira parcela do 10º, para aproveitar as ofertas no mês de dezembro, que é um mês também que a gente tem muitas ofertas e muitas facilidades para o nosso consumidor. E eles acabam usando aí a primeira parcela como entrada para fazer suas compras no carnezinho ou no cartão de crédito, para colocar aí durante o ano todo aí de 2023 aquela parcelinha que cabe no bolso. O pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar 250 bilhões de reais na economia do país, de acordo com o DIEESE. Como esse valor é depositado até o dia 30 de novembro, muitos lojistas acabaram estendendo as promoções da Black Friday para poder lucrar com o dinheiro extra na conta do trabalhador, que por sinal, no final do ano, prefere investir na compra de bens mais caros, como eletrodomésticos, por exemplo. Tão verdade que olha a escolha da Magnolia. Seria uma geladeira. Quem tem o seu 13º, ele visa o ano inteiro, 12 meses para isso, mudar na casa. Magnolia organizou todas as contas para usar o dinheiro extra sem passar aperto depois. E isso deve ser feito por todos que querem entrar em 2023 com uma boa compra, com um pagamento que cabe no bolso. A primeira indicação é realmente a gente pegar e quitar todas as dívidas. Quem tem dívida é realmente quitar essas dívidas. A segunda indicação, o segundo passo seria organizar para as contas de começo do ano, que a gente tem um fluxo grande de contas, IPVA, IPTU. E sobrando um caixa, investir. A gente não criar novas dívidas, não sair gastando aleatoriamente, colocar o investimento como uma pauta no dia a dia também e para todo recurso que entra.